Olá, eu sou Bel Bandeira, artista, educadora, produtora e empresária. Carioca, filha de imigrantes nordestinos, bebo da cultura popular, da tradição oral, da literatura e da música desde criança. Em 2005, comecei os meus estudos como contadora de histórias e musicista e tenho realizado desde então espetáculos em diversos lugares no estado de Santa Catarina e no Brasil. Um trabalho reconhecido pela imprensa e acompanhado por todos que conhecem o meu trabalho. Fundei Abraço Arte e Educação em 2016 e tenho como empresária e produtora difundindo os meus projetos artísticos e educacionais. Os espetáculos de contação de histórias e palestras seguem desde 2008 com o meu primeiro projeto Ciranda de Chita ou Folclore em Suas Cantilhas um espetáculo de contação de histórias e música e formação para educadores do ensino infantil em música e contação de histórias um trabalho que tem me levado a feiras de livro livrarias, bibliotecas, ações sociais e escolas municipais por todo o estado de Santa Catarina desde então Criei o projeto Cano do Saber onde ensino a crianças e adolescentes música e literatura Em 2015 tomei posse na Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina por meus méritos na difusão da tradição oral e da literatura Criei o espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas Um espetáculo premiado pelo Baú de Histórias do Sesc que circulou todo o estado de Santa Catarina e participou de eventos de contadores de histórias em Santa Catarina e no Paraná Hoje ele está aprovado na Lei Rouanet em fase de captação Também fui para o Rio Grande do Sul onde apresentei no acampamento literário de Tapes Junto com uma contadora de histórias, amiga fizemos o projeto Vozes Ancestrais e participei da Feira do Livro de Porto Alegre Também, com a cultura afro-brasileira participei do Festival de Contadores de Histórias de Campo Mourão em Paraná Hoje tem um livro escrito A Noite Sem Fim que também está em fase de captação para recursos para sua publicação Contos da Tradição Oral de minha própria pesquisa Outro projeto que tenho desde 2016 é a Tenda de Contos um projeto realizado na praia de Balneário Pissarras Este projeto conta com o apoio da Secretaria de Turismo de Cultura e de Comerciantes de Empresários Locais e acontece todo verão na praia levando espetáculos de contação de histórias gratuitas para a comunidade Outro projeto são as lendas de Balneário Pissarras onde faço a difusão da cultura local através das lendas do escritor Luiz Ferreira Um projeto reconhecido pelo SESC e por toda a comunidade local atuo também com palhaçaria com Maria Lá que Sabe e Lá que Diz com palestras para adultos e empresas E na música faço shows solos, duos, trilhos e tenho um álbum gravado com multidões com show litero musical onde expressa todas as minhas multidões e motiva todos que reconheçam as suas um show de música brasileira disponível em todas as plataformas Eu deixo aqui um abraço apertado para cada desejo calado Eu sou Bel Bandeira Muito obrigada E aí